E aí DJs, tropa do piranha, do urso, os caras que param o Rio de Janeiro Caralho, o Igor da Colena lançou mais um abraço, ai cali Quem são vocês dois, quem são vocês dois, quem são vocês dois Porra, tropa do urso, ô cuzão, o mano vermelho nessa boa O G3ão vem clareando tudo, abrindo o caminho pros parafal trabalhar O AR-10 deixando um vagabundo surdo, embolando com a rajada Arrogante do AK, quem para o Rio é a tropa do urso Esse moleque é foda, tá brabão de segurar O PH é o nosso reduto, enquanto não voltar pra alta não vamos sossegar O crime rola, e rola certo, bateu de frente com o trem vai ser atropelado A bala come, de longe e de perto, quadrilha do urso é só menor capacitado Pesadão, manuseando com frieza, um, um, uma cena ao monstrão Tá comprovado pela lei da natureza, o urso sempre caça o peixão e tá com os pente É a granada na mochila e bora nessa O urso quer guerra, o urso quer guerra De Lucas se liga na surpresa que te espera O urso quer guerra, o urso quer guerra e tá com os pente É a granada na mochila e bora nessa O urso quer guerra, o urso quer guerra Serrinha se segura, tu também faz parte dessa O urso quer guerra, o urso quer guerra E aí DJs, tropa do piranha, do urso Os caras que param o Rio de Janeiro Caralho, Igor da Colena lançou mais um atalho Ai cali Quem são vocês dois? Quem são vocês dois? Quem são vocês dois? Porra, tropa do urso, ô cuzão Tomando vermelho nessa porra O G3zão vem clareando tudo Abrindo o caminho pros parafal trabalhar O AR-10 deixando um vagabundo surdo Embolando com a rajada arrogante do AK Quem para o Rio é a tropa do urso Esse moleque é foda, tá brabão de segurar O PH é o nosso reduto Enquanto não voltar pra alta não vamos sossegar O crime rola, e rola certo Bateu de frente com o trem vai ser atropelado A bala come, de longe e de perto Quadrilha do urso é só menor capacitado Pesadão, manuseando com frieza Um, 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 arsenal monstrão Tá comprovado pela lei da natureza O urso sempre caça o peixão e tá com os pente E a granada na mochila e bora nessa O urso quer guerra, o urso quer guerra De Lucas se liga na surpresa que te espera O urso quer guerra, o urso quer guerra E tá com os pente e a granada na mochila e bora nessa O urso quer guerra, o urso quer guerra Serrinha se segura, tu também faz parte dessa O urso quer guerra, o urso quer guerra